Tem que ficar com o relógio meio de lado pra mostrar a hora pra vocês aqui, ó Ó mano, 8h23, vou contar agora minha rotina de treino completinha pra vocês, mano Pra vocês verem, mano, que minha rotina de treino é foda E eu sei que vocês estão perguntando por que tu tá fazendo esses mix, esse clipe inicial aqui Porque eu gosto, é por isso que eu tô fazendo Bora então pro vídeo, rapaziada Fala galera, com vocês começando mais um vídeo pra vocês, rapaziada Que hoje, como vocês viram, mano, hoje eu vou passar a minha rotina de treino semanal Bom rapaziada, vocês sabem que eu sou um cara que treina, que eu faço calistenia, eu pratico calistenia no caso E pra quem não sabe, calistenia é, como eu vou dizer assim, mano Porque hoje em dia, basicamente tu usa praça pra fazer Ou tem gente que gosta de fazer, de ter um bagulho em casa e fazer em casa Mas, mano, tem alguns treinos em casa, como de peito, de perna, de abdômen E quando é bíceps e costas, eu sou obrigado a sair na rua Porque tem que ter uma barra, né Porque calistenia é usando só o peso do corpo, tá ligado? Só o peso corporal, mano Lógico, tem pessoas que botam peso, eu também boto peso pra treinar Tipo, uma mochila, umas costas, também facilita Facilita não, dificulta mais o exercício E hoje, basicamente, eu vou contar a minha rotina de treino Porque me pediram no meu Instagram Qual é que era a minha rotina semanal de treino de calistenia Porque eles queriam saber, tia, a gente queria começar na calistenia E me pediram a minha rotina Pra eles copiar, vamos dizer assim, os dias do treino, tá ligado? E começar a treinar Mas antes disso, mano, deixa muito like, mano Se inscreve no canal, rapaziada Se tu gosta de conteúdo de treino Mano, eu confesso a vocês que eu amo conteúdo de treino Tipo, vídeo de treino Mano, eu amo demais, eu gosto pra caramba E, bom, rapaziada, bora então Que eu vou explicar tudo certinho pra vocês E, bora Primeiro treino, no caso Segunda-feira, que você inicia toda a ponta Você tem a rotina de treino Eu começo na segunda-feira Como, mano, um bom e velho treino de peito Bom, rapaziada O meu treino de peito consiste em quê, mano? Segunda-feira, treino de peito Eu sempre treino pela manhã, mais ou menos Entre as cinco e meia, até seis e meia Eu já, nesse horário Vamos dizer assim Eu já tô treinando E, bom, rapaziada Segunda-feira, dia de peito Mano, é um dia Um treino de peito normal De calistenia, mano Muita flexão Paralela, essas coisas Vocês conhecem, tá ligado? Porque, se você pedir Porque vocês conhecem mais ou menos Da calistenia E, mano, e meu treino de peito É basicamente, mano Flexões Paralela Flexão Os pontos Tão ligado E, bom, rapaziada Eu Raramente eu faço cardio Hoje Hoje eu não vou fazer Mas amanhã eu vou Por quê, rapaziada? Por quê? Porque logo depois do meu treino No caso do meu treino Vamos dizer De musculação Logo depois do meu treino Pra ganhar músculo Eu faço um treino de boxe Como se fosse um cardio Mas só que, mano O boxe Ele não funciona Pra ser um cardio Ele funciona Pra acontecer uma luta Tá ligado? E, mano E de vez em quando Quando eu tô palhando Eu faço um cardio Só, mano, só que o bagulho É, como dizer assim, mano Só que eu não tenho muito tempo Como hoje eu não vou ter tempo Eu não vou fazer cardio E, mano E como eu já fiz boxe também Eu já gastei muita caloria Eu vou mostrar Eu vou mostrar no final do vídeo O que que eu gastei de caloria Só no treino de peito Porque o relógio tinha acabado a bateria E eu nem consegui Nem consegui ver O que que eu gastei No treino de boxe Eu fiquei 25 minutos Terminando o boxe E, bom, rapaziada Essa foi segunda-feira Foi treino de peito E Terça-feira, mano Terça-feira é o do meu dia favorito Por quê, mano? Terça-feira é dia de bíceps e costas Mano, acho Bom, rapaziada Terça-feira é dia de bíceps e costas Mano Praticamente só barra Só barra Barra normal Barra australiana E, mano O treino de bíceps e costas É mais simples que tem Porque, tá ligado? É só fazer barra Não tem muito segredo Vamos fazer de como é que é uma barra, mano É só medurar e fazer barra Só Não tem muito segredo Não precisa de muita coisa, não Só, mano Tá ligado? Só fazer barra, mano Lógico Não sou um profissional na calisteria Não sou um Não sou mais shapeado do planeta Pra estar aqui Pra estar aqui falando a minha rotina Mas como vocês me pediram Hoje eu tô aqui Tô aqui explicando tudo pra vocês E, bom, rapaziada Depois Logo depois eu treino Eu mando treino de boxe Já quando eu chego em casa Porque eu tenho que treinar na rua Porque Ainda não comprei barra E também daqui uns dias Eu já vou me mudar Então Nem compensava, tá ligado? Ter uma barra em casa Porque daqui uns dias eu vou me mudar E também aí eu gosto de treinar na praça Eu acho legal E, bom, rapaziada Quarta-feira Quarta-feira é dia de abdômen Normal, mano Abdômen tá ligado Abdominal, prancha Normal Não precisa de muito segredo, não Quinta-feira Abdomen de novo, mano Por quê, mano? Eu tenho sério problema com abdominal Porque nunca desenvolve Agora começou a marcar o brico Mas, mano Nunca desenvolve Nunca, 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 nunca Mano, eu posso treinar, mano Um milhão de vezes por semana Nunca desenvolve E comecei a focar mais no abdômen E por isso que eu treino Quarta e quinta abdominal Mano, seguido assim Não tem muita frescura, não E também Mano boxe Logo Logo depois do treino Eu mando boxe E Chegou sexta-feira O dia mundial da perna, mano Acho que todo mundo gosta De treino na perna Sexta-feira Que no caso é O último treino da semana Que, mano É, mano É um treino arriscado, tá ligado? Treino de perna, assim, mano É um treino que eu odeio Treino na perna Eu odeio Porque, mano Só de pensar Que eu tenho que acordar Cinco da manhã Pra ficar fazendo agachamento Que nem um louco, mano Nossa, é horrível É horrível E, rapaziada Aí, sábado e domingo É descanso, tá ligado? Porque, mano Porque eu fico cinco De dia semanal No caso Treinando Corrido Corrido É coisa É gravação É, mano É tudo, tá ligado? Tudo E, mano E o sábado e domingo Eu tiro pra descansar Pra acordar mais tarde Não como besteira Mesmo Acordando Vou fazer Vou contar o segredo pra vocês, mano Apaziada Se tu gosta de acordar tarde, mano Eu não gosto Mas, tipo Tipo Sabadão Domingão Faz assim, mano Se tu não quer, tá ligado? Sair da dieta, mano Faz o que não eu faço, tá ligado? Eu acordo cedinho No sábado Tipo Umas cinco horas da manhã Faço a minha refeição normal E Volto a dormir Depois eu acordo Meio dia de novo E como E durmo, tá ligado? É só isso, tá ligado? Em dia eu descanso, mano Faz isso É muito melhor, mano Do que tu ficar Dormindo o dia inteiro E quando acordar Vai acordar duas horas Vai estar com fome Com sede Vai ter catabolizado Vai, mano É horrível Horrível Mas, mano Esse foi o vídeo de hoje Ah, tem que mostrar aqui Pra vocês Esperem, mano Cadê, velho? Aqui, ó As calorias que eu gastei No treino de hoje Cadê, cadê, cadê Aqui, ó Aqui é o podômetro E ficou salvo Na hora que Que eu fiquei treinando, ó, mano Eu gastei 186 calorias Num treino, mano É muita coisa Pra um treino de peito, tá ligado? Lembrando Eu faço todos esses treinos aqui Tudo em jejum Não tem muita frescura, não É tudo em jejum, tá ligado? Mas, mano Se você gostou Deixa o like Inscreva o canal Comenta se você gostou Se você vai começar a usar essa rotina Lembrando, mano Existe uma rotina pra cada um Não fica copiando Na rotina dos outros Eu só gravei esse vídeo mesmo É porque pediu Então, mano Deixa o like Inscreva o canal E Fui Fui